Salve, salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O meu nome é Arthur Delguércio Neto, sou o Tabelião, sou coordenador do blog do DG e nós estamos aqui com mais um vídeo exclusivo para o nosso canal do YouTube. Canal do YouTube do blog do DG, que é um dos canais mais assistidos quando o assunto é direito notarial e registral, concursos para cartórios e advocacia extrajudicial. Antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube e também ativar a notificação de novos vídeos. Tem um botãozinho de inscrição e um sininho aqui embaixo. Fazendo a inscrição e ativando a notificação, você receberá todas as novidades. Pessoal, esse vídeo, na verdade, eu quero apresentar para vocês um dos meus projetos, mas também eu quero ensinar muitas pessoas como é que elas usam essa ferramenta, a ferramenta do Close Friends no Instagram. Tem muita gente que já adquiriu o Close Friends do Instagram, do blog do DG. Se você não adquiriu, eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo. É baratinho o que você paga aí para ter acesso por um ano. E o Close Friends também, ele é um bônus de muitos dos meus projetos. O coaching notarial e registral, o desvendando tabelião de notas, projetos que eu vou deixar o link aqui no descritivo do vídeo para você também. O que é o Close Friends do Instagram, pessoal? Close Friends é uma função que permite que um determinado perfil compartilhe alguns stories. Os stories são aqueles que ficam por 24 horas numa bolinha ali na parte de cima do Instagram. Então, você compartilha alguns stories somente para um grupo de chamados amigos próximos ou Close Friends. Então, você tem ali um acesso a essa comunidade exclusiva que é o Close Friends e nela, normalmente, as pessoas postam conteúdos exclusivos. Lá no blog do DG, toda semana tem pelo menos um novo conteúdo para os chamados Close Friends. Então, por que eu fiz esse vídeo? Primeiro, para te convidar a conhecer o Close Friends, que é um projeto bem legal que a gente tem do blog do DG. Mas eu quero te dizer que se você já está lá no Close Friends, como é que você faz para ter acesso a esse conteúdo? Basicamente, você não tem que fazer nada. Você só vai olhar lá nos stories quando aparecer a imagem do blog do DG. Tiver ali a minha foto, o meu, aquele circulozinho em volta do blog do DG. Quando esse círculo for verde, é conteúdo do Close Friends. Se for vermelhinho, conteúdo normal. Então, a pessoa não tem que fazer nada para ver o Close Friends. Ela tem só que estar cadastrada. Como é que eu me cadastro, Arthur? Se você for comprar o Close Friends, você me manda um print da tela de compra por um direct. Ou se você comprou coaching notarial e registral ou desvendando o tabelão de notas, você faz também um print dessa tela de compra, me manda e fala, quero fazer parte do Close Friends. O acesso é por um ano, seja ele pago ou como bônus, como cortesia. E aí, vocês tendo acesso a esse, vocês estando cadastrados como Close Friends lá no nosso Instagram, no nosso Instagram do blog do DG, toda vez que eu postar algum material, você vai receber. Vai receber como? Vendo aquele circulozinho verde ali em torno dos stories. Bom, então, para deixar claro, o Close Friends é uma ferramenta que permite o compartilhamento exclusivo de stories no Instagram. Esses stories exclusivos são identificados por um círculo verde que está em volta da carinha do stories. Assim funciona o Close Friends e eu quero te convidar a fazer parte dessa comunidade exclusiva. Se você ainda não está nos nossos projetos, o link para comprar o Close Friends está aqui no descritivo do vídeo. Se você é aluno do coaching ou do desvendando, esse é um presente para você. Só me manda o print da tela de compra. Valeu, pessoal! Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!